Música Aqui na Fadok nós temos um bom atendimento Obrigado Obrigado Tem como você trazer o refrigerante pra gente, por favor? Com certeza Música ao vivo E também fazemos entregas nas salas Padoca Pegar as suas notas pra nossa comida Estamos aqui nessa livraria da esquina Temos aqui nossa padaria estilo Starbucks Americana Que vem de tudo até pães de queijo Eu, Silvio Santos, apresentando aqui essa livraria maravilhosa Que tem livros novos, melhor que a outra do outro lado Que preços acessíveis pra todas as faixas etárias Temos aqui também nosso cantinho aqui de leitura, né? Essa galera aqui bonita, meninada bonita, legal Falando aqui, né? E é isso aí Preços acessíveis, promoção aqui de estreia 20% de desconto Todo mundo aqui Segunda-feira que vem estamos abrindo Livraria da esquina Vem conferir! Tchau 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 Tchau